E aí, rapaziada, salve, salve, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no R34 Festival, rolando um drift ali, tá o pau quebrando. Olha lá. Já saíam alguns vídeos aqui, tem uma live também que eu fiz aqui, então acompanha aí. Agora a gente tá aqui na área do drift. Lá em cima tem a área dos carros de exposição, vou subir lá agora pra gravar pra vocês. Estamos aqui na resenha, o véio também já tá maluco, ó, que bêbado pra caramba, olha lá. Olha aí. Olha aí pra aquele carro ali, ó. O patrocínio da Adidas ali, ó. Olha aí, rapaziada, que tá falando pra eu pintar o carro de roxo. Aí, ó, é assim que vai ficar. Fala aí. Bonito? Não, é bonito, eu acho bonito. Não. Mas... Branco, prata ou roxo, cara? Não, prato... Mas eu acho muito simples, não é simples, eu acho muito apagado. Fica muito... À noite fica tudo escuro, fica preto o carro. Eu colocaria um tom um pouquinho mais claro. Um roxo um pouquinho mais claro, mas... Mas é lindo, é lindo. É lindo. Só que estragou essa fenda de trago que o cara colocou aí, que meu Deus do céu, velho. Olha, olha. Olha esse acabamento. Não, não, não. Não. Ó, o acabamento... Ó, o titiga é de 10, viu? Né? Ó. E eu coloco o danado aqui dentro, velho. O quê? A língua tá pra fora. Coloco o danado aqui dentro. Ó, mas esse aqui, ó. Esse aqui é um GTT. Dá pra ver pela traseira ali, que não é gordona. Mas essa cor, velho, ela... Ela remete muito ao GTR, né? Então, tipo, você já meio que fica... Você tá da cor, né? Você fica meio que... Fala, ué, será? Será? Mas é um GTT. Ó, usando as mesmas... As voltinhas, branca na frente. O quê? As voltinhas, branca na frente. Voltinhas, voltinhas. É aí, ó. Voltinhas sempre representando, fortalecendo. Ah, mas essa aqui é branca. Tá branca. Igual a minha, só que é branca. Por isso que você quiser a voltinha. Voltinha, né? Agora você quer ganhar a pneu da voltinha. Aí, Zé, o setup que eu quero fazer na minha roda da frente é deixar assim, ó. Assim, eu quero deixar assim. Assim, deitadinha e assim. É um bolão, né? Não é um bolão, não. Esse aqui é bandeja alongada e os passeadores de vídeo, gente. Aí, especialista do 25. Ó, Igor vai fazer aquilo ali, ó. Vamos soldar o coletor de injeção do Igor? Vai fazer daquele estilo ali. Ah, você para de ver essas coisas, cara. Vai ver esse estilo aqui, né? Vai fazer. Olha isso aqui, velho. Meu Deus. Olha isso. O velho perguntando, é feio? Não, porque eu acho que é o soldo melhor que esse soldo aqui, Lili. A gente que tá quente. Pra que que colocou esses passadores? Tá certo. Pra que que eu ia passar? É brasileiro? É melhor. Chegamos aqui na parte de cima aqui. Vou mostrar uma inspiração aqui que eu vou lançar, hein? E você que fez isso? Cara, você para de ameaçar, cara. Não. Ó. Não. Pode perguntar pra galera. Olha isso aqui, gente. O que você acha, Max? Não faria. Não faria, mas fica top, velho. Brabíssimo, velho. O que você achou? Eu não sei se eu fico feliz ou triste, sabe por quê? Por quê? Encontrei um Bampa pior que o meu, velho. Olha o Yoshimini aí na área, hein, gente. Olha o boda dele ali. Representando, né, pai? Você tá ligado que esse aí tá em extinção. Já não tem mais esse aí, né? Já dobrou o preço, já. Esse aí já tá ligado que já... Aí, ó. Eita, essa daí eu acho que nem a minha. Eu nem sei onde foi parar. Eita, eita, eita. Eu já assustei. Eita. Tá enjoado já de Skyline, não? Pô, acho que já... Já deu, né? Já deu, né? Isso que ainda a gente entrou aqui, né? Falta... A gente não viu nada. Olha aqui, velho. Falta tudo isso aqui, ó. Mas graças a Deus que o tempo ajudou. Pior, né? Vamos perguntar pra alguém, né? Alguém da organização do evento? Vamos perguntar. Esse aqui, quatro portas igual o meu. Açaí igual a minha. E a minha roda da frente, eu quero que fique assim, ó. Se o meu fosse teto solar... Assim. Dá pra fazer também, tipo, os melhores quatro portas e melhores duas portas, né? Pior, né? Mas esse aqui eu gostei, ó. Esse tá bem clean, né? Tipo, não tem frente de GTR. Rebaixadão. Tá legal, gostei desse. Esse aqui também tá bonito, ó. Nas clássicas Zen-K aí, ó. Mas eu acho que a frente do GTR, ele ia dar o tchan no carro, assim, né? Ah, não sei. O bagulho ia... Mas olha a diferença, né? Ó. Diferença. Aquele ali, eu acho que se for o que eu tô pensando, aquele milênio Jade ali, é famoso esse carro aqui. Teve uma galera que deu essa sugestão também. Falou, manda um milênio Jade, né? Que é essa cor aqui. Eu acho bonita a cor, mas eu não sei se fica uma cor assim, sabe? Chama mesmo. Uma cor marcante. É, sabe? Que vai dar um impacto mesmo, né? Ó, enfrentona. Só faltou setinha, né? Tirar essa laranja aí. E agora vai, Max. Verdadeiro ou falso? Falso. Esse cara tá muito ligeiro, velho. Não dá mais pra brincar com esse jogo aí, não. Só de você ver o banco, você já entrega na hora, né? Mas é bonito, né? Tá bonito. Bonito, bonito. Você viu isso aqui? Tá encaixado. Isso aqui ia dar o cubo, eu acho. Ó. E o orofólio? O original ou com o pezinho um pouquinho mais? Eu acho que ela é legal com o pezinho um pouquinho mais alto. Se for, se ele tiver full GTA, né? Tipo, igual esse aqui, ó. Nossa senhora, hein? Esse tá bonito, hein? Esse tá bonito. Nossa, e é Midnight Purple. Olha esse aqui, velho. Ah, essa aqui é uma das cores, né? Que eu tô pensando. Essa roda que eu falei pra você, ó. O seu carro. O seu carro tem sete SL. Engana, hein, mano? Um detalhe que eu acho que os caras pecam, velho, é na lanterna, mano. Tem que deixar uma lanterna, sabe? Deixa aquela lanterna ali, ó. Original. É. Sabe? Você põe essa lanterna aqui, eu acho que meio que dá uma entregada, né? Sei lá, eu tenho essa impressão. Ó, rapaziada começou a descer, hein? Vai descer o pessoal, hein? Ó. O Max tá vendo a roda aí pra ir comprar. Ah, 80, né? 18, dá um pouco pequeno, então 19... Hum, é verdade, né? Isso aqui é meto, hein, rapaziada, ó. O Brancão é outro nível, hein? Agora que eu encontrei os BR aqui, ó. Tá até o Pereira Funk aí na área. E... Representando o bonezinho pra... Aí, ó. Aí sim, velho. Ó o WK Films ali na área ali também, ó lá. Mete ele o zoom nele aí. Ok. Ó o set. O dele. Diferenciado, hein? Só que muita cambagem na roda de trás, né? Vamos lá pro carro. Que lindo, 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 lindo. E o Orofolio baixinho, o Orofolio baixinho? Você viu o que ele fez, o original? Ó, diminuiu. Diminuiu. Tem os cargas que aumentam, os cargas que diminuem. Do nada, velho, esse fantasiou lá. Olha. Olha isso aí, velho. Olha, olha o branco. Branco é branco, velho. Só que o azulzão também tá... Eita. O francinho tá meio poru-poru ali. Da próxima vez, parada, você vem com o passeio. Daquele jeito. Mas que é só o que fazer, filho? Não, o pessoal ia gostar. Ó. Olha quem vem vindo aí, ó. Só faltou umas rodas, hein, velho? Eles projetam, hein? Ó. Teve uma mão, eu falei num vídeo, só faltou umas rodas pra esse carro aí, velho. O cara falou, mas o carro tá andando, tá com umas quatro rodas. Vai, toma. Aí, rapaziada, aí os caras reúnem. Como todo ano, de praxe, né? Os caras entram com os carros tudo lá dentro, ó. E o senhor não tá lá por quê? Porque eu tava aqui, né? Hã? Porque eu tava aqui, né? Não existe convidado lá pra você lá, não? Não, ali pode entrar qualquer um, na verdade. Ah. Você viu? Por que você não coloca lá? Porque... Tá trabalhando, né? Hã? Tá trabalhando. Olha ele... Tá tentando tirar uma foto, mas é tanto carro que não cabe na tela do celular. Cabe com ele. Eu li sei, velho. Olha o iPhone 15Z, ó. Olha a qualidade. Você apoderou mesmo. É lógico, né? O pessoal vai na frente dos carros agora. Olha lá, o velho vai abrir pro cara entrar. Olha lá. Tá certo, velho. Isso aí, velho. Liberou a entrada dele. Mas nós temos que ir lá e na rua, eu vou descer. Ah, ah, ah. Vai ao Yamarache. Aí, cofreu. Ih, conhece lá? Puta que parou. Pensa num cara rodado, meu velho. O cara conhece o Japão inteiro, velho. Olha o Pereira Funk aí na área, aí, ó. O que é isso aí, né, velho? O que é isso aí, velho? O que é isso aí? É o marido da Kissa. Ah, pode crer. E o cara... Quem? Essa blusa aí, você vai fazer brincadeira. E o cara devia estar olhando feio pra você ali, passando de patinete ali atrás. Tá vendo? Olha o que é passando aí. Ah, velho. Não sei, mas ele é o marido da Kissa. Ah, é? Mas só que ela é surda e muda, assim. É? É mulher, viu? Ela é lésbica. Não, isso é brincadeira. É. Você tá confiando, né? Não, falando nada. A cara dele é tudo. Eu só tô ouvindo. Eu tô filmando, eu tô falando no Instagram. Você vai, porra, não fala que a mulher é lésbica. Pô, mano. Pô, Didi, você é foda. Não, não, não. É verdade, né, velho? Ele foi namorosinha, tipo, é surda e muda. E ela é fotógrafa, mano. Ei, ela é surda e muda. E é lésbica. Mano, já tá quase finalizando o evento aqui. Eu vou dar uma passada daqui pra lá, mostrando os carros pra vocês aqui, porque mudou aqui. Os caras ronaram com os carros diferenciados aqui, por exemplo, esse aqui. Não tava aqui antes, ó. Esse aqui, esse pessoal lá não é, puteo. De certeza. Não sei o que não dá estático assim, né, velho? Ah, não dá, né? Porque olha o livro, como é que tá aqui. Tá super encostado no chão, velho, ó. E aquele fit, né? E aquele fit, né? É, ó. Ó, ó, ó. Ó também o carinha passando aí pra piscina. Só no fitimento? Só no fit, né, né? Olha aí, velho. Tá encostando, né? Ó mais um espaço, olha aí. É esse aí, né? Tadinho, tá? Nossa, mas tadinho, né? Tadinho. Mas esse aqui, roxo aqui, velho, tá bonito, hein? Ó o Sassá ali na área, ali, ó lá. Sassá e sapinho, ó. Ei, 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 ei. Tem um pratinho aqui. Tem um urzinho dentro. Esse aqui tá meio, né? Esse aqui tá meio aquele estilo, né? Tá ligado aquele estilo lábios de suíno? Mais conhecido como boca de porco, né? Você gostou, né? Nossa, esse verde tá lindo, hein, Zé? Olha isso, velho. Olha só isso, hein? Não, olha o tamanho da pinça, velho. Não sei, eu tenho que descobrir que pinça que é essa que os caras tão usando aí. Gigante a pinça, velho. Que freio. É duro por tudo coisa. Ó, duro por tudo. Cara, o cara deve saber quem é. Esse aqui tá bonito, hein? Tirei o chapéu, velho. Esse aqui também tá, ó. Esse tá lindo, né, velho? Esse tá bonito também, né? Só que esse aqui deixa eu mostrar, né, moço? É. Ainda é subterbo, ainda. Não, é rebite, né? Rebitezinho, pai. Os work, Meister. Eu também, ó. Porque o WC tá famoso, tá? Eita. Para-choque igual ao meu esse aí, ó. Ele tá chique mesmo, ó. Ó a borrachinha aqui, né? Lacrado nos filmes. Lacrado. Ó a borrachinha. Eita de suar, tá? Tetinho, pai. Ó esse aqui, ó. Esse aqui, velho. Esse aqui tá diferenciado. Esse aqui. Tá diferenciado. Esse aqui é da Ocubo. Ocubo Factory. Esse cara, hein? É, mano. Gostou da cor, Zé? Mostarda? É automático, lá. Não, não. Vamos gravar, não. Vamos gravar, não. Vamos gravar, não. É automático, pai. Aí. Oi. Tá. Aí. Os caras só dando os pipocos aí, velho. Ó aqui, ó. Simplesinho, velho. Simplesinho. Só nas T37 SL. Esse aqui tá clássico, né? Baixinho, só. Bonito, velho. Não precisa ir mais nada, velho. Tá bonito já, velho. Vai ter um Chaser ali. Um outro aqui. Tem um brancão aqui também que tá meio estranho. Esse aqui, a gente viu o lancinho, tá bonito isso aqui. Tem um rosinha e esse aqui. Tá bonito isso aqui, velho. Só não curti muito as rodas, eu achei meio... As rodas tá meio estranha, mas... Você falou de Chilitaxia, né? Você viu o painel? O painel é digital. É Itaixa, né, Zé? Fala, né? É Itaixa, velho. É Itaixa. Olha esse aqui, filho. Nossa, rapaz. Olha isso, velho. É mais ou menos assim que eu quero que o meu fique. As rodas assim, mais ou menos nesse... Nesse Fitman. Nesse Fitman. Assim. Mas pode ser que tá bonito, né, velho? Linda, linda, linda. Você vai ter 37 também. Você vai ter 37, só que 19. A cor do carro também tá linda, né, mano? Chumbo, né? Esse também tá azulzão. E, mano, tem mais um monte pra lá, né? Eu gravei nos outros vídeos aí. Você não viu aquele amarelão ali? Ele é amarelão, tá diferenciado, né? Você não ganha, não? Vamos chegar pra vocês verem. Você já viu aquele ali? Já, papai. Frentona do Zetune. Capô do Zetune. O meu tava pensando em pintar o meu capô assim também, ó. Da cor do carro. Você acha que... Melhor deixar carbono? Deixa carbono, fica melhor. É. Porque se eu chuma assim, o carbono vai dar uma destacada, né? Pode crer. Mas tá bonito, hein? Uma pincinha dourada. Sabe por que os caras pintam a pinça dessa cor? Porque a pinça do GTR 35 original é dessa cor, laranja. 83. Aí os caras pintam assim dessa cor. Fica legal, velho. Olha isso aqui também, mano. As rodonas, mano. Milênio Jade. Milênio Jade, pai. Só tá faltando a saia lateral. É. Olha, esse aqui o cara tava correndo com ele. Olha os pneus lá dentro. Ah, ele tava andando. Tava andando, mano. Não, tá correndo? Tá em média. Corrida? Corrida, é. Olha os pneus. Pneus de corrida. É de gripe, né? Coisa linda, pai. Os caras tão me apresentando, hein? Os rodonas T-37. Bruto, velho. E é isso aí, mano. Vou... Vou encerrar esse vídeo. Por enquanto. Se tiver mais coisa, eu gravo mais. Mas por enquanto, vou encerrar por aqui. Agradecer a rapaziada toda aí. Agradecer ao Pitel aí pela participação. Agradecer junto, velho. Nós continuamos acompanhando. Que ainda o projeto do R34 ainda não acabou, hein? Tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa ainda pra fazer, velho. Você confia? Eu confio, velho. Não vai dar bom, velho. Tamo junto, é nóis. Se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho